Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Irilândia, a filha secreta de Tiririca que é a cara do irmão, Tirulipa, aos 27 anos. Jovem Irilândia foi revelada pela imprensa como sendo uma das filhas de Tiririca. Muita gente não sabe, mas o deputado federal e palhaço Tiririca tem 6 filhos, sendo 5 já adultos. Uma delas é essa moça índia, a número 3 do humorista, batizada de Irilândia. Ela leva a vida no anonimato, tem 27 anos, 3 filhos, é casada e vive em Cachoeiras de Macacu, região metropolitana no Rio. A moça é a única filha de Tiririca que não trabalha com o pai e nem seguiu os passos dele no humor. Apesar de não ser famosa, Eri, como prefere ser chamada, faz o estilo blog Eirinha nas redes sociais, postando fotos dos louks e da boa forma. Ela, aliás, é a cara do irmão mais velho, Tirulipa. Veja mais fotos da moça. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.